Ela não quer que você saiba disso, mas Deus vai te revelar. Essa pessoa, ela tá incomodada com você. Ela tá muito incomodada, ela tem raiva de você. E tem dois motivos pelo qual ela tá com raiva de você. O primeiro motivo é porque essa pessoa, ela tem visto o plano de Deus na tua vida. Ela tem visto que você é diferenciada, você é diferenciado. Ela tem visto que onde você coloca a mão prospera. E ela tá com muita raiva por causa disso. Deus, na verdade, não tem nada errado com você. Ela tem inveja. O problema é que ela tem inveja de você. Por isso que ela tá muito incomodada, com muita raiva de você. Mas não temas. O segundo e último motivo pelo qual ela tá incomodada com você, é por causa do brilho do Espírito Santo que tem em você. O teu brilho é demais. Quando chega no canto, todo mundo fica admirado. Todo mundo quer estar perto de você. Todo mundo gosta de você. E essa pessoa tá incomodada por isso. E é uma pessoa perto de você. Mas Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. E eu quero orar pela tua vida. Coloca teu nome aqui nos comentários. Segue esse vídeo. Aperta no coração pra fortalecer. No like, diga, pastor, ore por mim. E eu vou orar pra que Deus te proteja dessa pessoa. Eu aguardo o nome pra orar por você.